Hoje é sexta-feira, dia de receita e para adoçar o final de semana, nada melhor do que uma sobremesa criada na Sicília, Itália. Já ouviu falar no canole? É uma sobremesa feita com uma massa leve e crocante que pode ser recheada com diversos sabores. Na receita de hoje vocês vão aprender o sabor clássico, que é a base de creme de ricota com frutas cristalizadas. E quem vai nos ensinar o passo a passo é o doceiro e cozinheiro Alexandre Leguieri. Alexandre, qual é o principal segredo dessa receita? O canole tem que ser seco, a massa crocante e o recheio cremoso e dedicação. Agora papel e caneta nas mãos e atenção para os ingredientes da massa. 500 gramas de farinha de trigo, 150 gramas de açúcar, um copo americano de cachaça, 80 gramas de manteiga em temperatura ambiente, uma colher de sopa de canela em pó, uma colher de sopa de chocolate em pó, meio copo americano de licor, tipo marsala, mas você também pode substituir por um nacional. Um ovo, uma gema, reservar a clara para fechar a massa, uma colher de sopa de água de flor de laranjeira, uma colher de sopa de essência de baunilha, um litro de óleo para fritar. E para o recheio de creme de ricota, você vai precisar de 500 gramas de ricota, 200 gramas de açúcar, uma colher de sopa de baunilha, uma colher de sopa de água de flor de laranjeira, 200 gramas de frutas cristalizadas e para decoração 50 gramas de pistache moído, ou você também pode substituir com amêndoas que é mais barato, e 50 gramas de cereja. E agora, o modo de preparo da massa. Em um recipiente, misture todos os ingredientes e depois sobe por 5 minutos numa mesa lisa. Depois de fritar de 3 a 5 minutos, é só deixar escorrer bem. E para preparar o recheio, coloque os ingredientes no processador sem as frutas cristalizadas e deixe por cerca de 5 minutos. Em seguida, misture com as frutas cristalizadas e coloque para resfriar na geladeira por cerca de 20 minutos. Daí, é só rechear e por último decorar com o pistache, a cereja e o açúcar de confeiteiro. E aí é só se deliciar!